E no rap, né mano, nacional é Racionais, né mano, primeiro que mais me inspirou, né mano, a fazer rap Pra mim a maior influência é Facção Central, SNJ, MV Bill, Sabotage, Dinadi, né mano Da hora, meu mano, seu truta, seu vulgo, né mano, da hora E tá vendo aí a Cypher também com o Nocivo 4 também, A3, né mano, já gravei minhas imagens também Tá saindo aí também, se Deus quiser aí Pô, e o Rapa foi mais louco ainda, mano, Tchali Brau também, pô, aí tá vendo, é o que eu falo, é tantas influências, mano RZO, entende, mano, tipo, eu tenho tatuado na pele, pô, deixa eu ver, dá pra vocês falando aqui Vou até até lembrar onde tá, mano Aí, ó RZO, Racionais, Sabotage, Dinadi, mano Tá ligado? E hoje, hoje mesmo eu troquei ideia com a Ilhão, né mano, da hora E é muito louco assim, ver os músicos que são professores assim, né mano Eu poder trocar ideia com eles, mano, né mano Uma maior brisa e ter participado de música com eles, né E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.